É sofisticado demais pra vender no Queens. Podia vendê-lo em Manhattan, numa toalheria, sabe? Seria bem mais fácil pra mim. Mas aí o Jack me disse, o Al está procurando um presente pra Carla, sabe? Eu sempre gostei da Carla. Aí eu disse pro Jack, disse pra ele dar uma passada lá em casa. Por isso, feliz aniversário. Quantos anos? Seis? Sete? Oito. Quanto é que é? Bom, na boa, valeria nove, dez mil. Pra você, já que somos quase da mesma família, acho que posso deixar pra você, digamos, por uns... Sei lá, talvez... No mínimo, cerca de... Cerca de quatro. Na ficha. E... ingressos para o jogo.